Bom rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Segredo do Barbeiro, tá? No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra você aquele corte que a gente vai dividir aqui, ó e vai fazer um razor palette, tá? A gente vai fazer um razor palette aqui, um mid fade com razor palette Então a gente vai mostrar a graduação e vai mostrar como que a gente faz esse cara risquinha, beleza? Lembrando que se você tem dificuldade em atrair clientes pra tua barbearia tem dificuldade em fidelizar esses clientes, tá? E tem dificuldade em cortar o cabelo mais rápido pra você conseguir ganhar mais dinheiro aí por tempo que você fica dentro da barbearia se você é aquele barbeiro que ficou o dia inteiro dentro da barbearia e aí no final do dia você não vê dinheiro, não vê resultado eu vou deixar aqui, ó, primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado pra você ter acesso ao nosso treinamento Segredo dos Cortes Rápidos, tá? Lá nesse treinamento tu vai aprender a como atrair clientes no automático independente se tua barbearia é só uma bancadinha ali, um espelho, tá ligado? Um espelho ali, uma cadeira, independente tu vai conseguir aprender a como atrair clientes pra tua barbearia como fidelizar, como cortar mais rápido, tá ligado? E tudo isso no menor valor possível, tá? Então primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado se você tá cansado dessa tua rotina, clica aí e já vai pra dentro do nosso treinamento pra tu aprender tudo que tu precisa pra começar a ganhar dinheiro de verdade aí mesmo na tua barbearia, beleza? Sem mais delongas, vamos pro vídeo Ó, primeiramente a gente vai fazer a marcação aqui do cabelo dele tá vendo que a marcação tá... tá reta aqui, ó eu não gosto de fazer a marcação assim, então eu vou usar a zero e a gente vai seguir o formato mesmo do crânio dele, ó tá vendo? Isso aqui dá um resultado final mais bacana Agora a gente vai pegar o pentinho 1, tá? Vamos jogar na 1,5 e a gente vamos criar a segunda marcação aqui, ó o outro tom desse degradê Tá vendo? Vou usar a própria 1,5 aqui, ó vou passar aqui só pra tirar um pouco dessa marcação que ficou Tá vendo? A gente já vem usando só a quininha da maquininha e você já consegue um resultado bacana Fechou? Ó lá, beleza? E agora a gente vai começar a intenção de tirar essa marcação aqui, ó primeiramente eu vou jogar na 1 baixa e vou passar na marcação, ó O outro detalhe também, rapaziada, é o seguinte é muito importante que você troque o pent, tá? O pent pela escovinha, ó porque a escovinha ela vai direcionar e vai mostrar cada detalhe aqui desse corte, beleza? Então, ó escovinha e aí você vem trabalhando bem devagar, ó Tá vendo só? Ó, a gente nem finalizou o degradê mas só pelo fato da gente já estar em processo já deu uma cara diferente diferente ao que tava antes o corte, ó Então, vamos pegar agora, ó o pente meio, tá? Pente meio, ó começar com o meio alto Tá vendo só? Agora o meio baixo e a gente vem só na marquinha, ó nossa atenção é só tirar essa marquinha aqui, ó Olha lá, como a gente vem trabalhando só em cima da marcação, ó Mostra atenção é só tirar essa marcação mesmo Fechou, e agora zero alta, zero alta, tá? Faz escovinha A gente vem tirando todos os cabelinhos que ficam grudados, ó E a gente vem tirando a marcação, ó Tá vendo só? Zero baixa Aqui, agora a gente tá usando só a quina da maquininha A marcação comum, ela vem saindo, ó e o degradê ficando bem formadinho, ó bem acinzentado Isso aqui, rapaziada é uma das formas que tem pra você fazer uma graduação, tá ligado? Mas existem inúmeras, mano Existem inúmeras Dentro do treinamento Segredos dos Cortes Rápidos eu te ensino várias Eu vou te ensinar várias mesmo pra você escolher a que você mais se adaptar Em cima dessa técnica você vai pegar um passo a passo, tá? Um passo a passo pra que você use em todos os seus cortes Se você subir um passo a passo isso vai fazer você cortar mais rápido, tá? É muito importante que você tenha um passo a passo Se você não tiver um passo a passo você vai tá sempre tentando improvisar aí durante um corte e outro Isso vai fazer você gastar mais tempo Beleza? Se você quiser aprender a como você cortar mais rápido, né? E além disso, você quiser aprender a como atrair cliente Imagina, mano Tu, dentro da tua barbearia Parado, só por tá lá Tu atrai cliente Esse cliente chega Tu corta rápido Tu sabe atender ele pra tu fidelizar a cada cliente que sentar em tua cadeira Tá ligado? Tu consegue ganhar pelo menos aí 2 reais por minuto que tu fica dentro da barbearia Em pouco tempo tu vai tá com tanto cliente Em pouco tempo tu vai tá com tanto atendimento aí no teu dia a dia Que dentro da comunidade tu vai tá ganhando mais do que muitos barbeiros em bairro nobre, tá ligado? Então não adianta tu querer ir pra bairro nobre Que tu não vai conseguir o resultado que tu quer O que tu precisa é o conhecimento necessário pra tu trabalhar aí na tua barbearia, tá? E tu conseguir ganhar o dinheiro que você quer ganhar E pra isso você precisa adquirir o conhecimento E o conhecimento a gente te ensina lá no treinamento Segredo dos Cortes Rápidos, tá? Primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado Olha só, como já ficou o degradê, tá vendo? Simplesinho, a gente já deu uma cara totalmente diferente a esse corte Agora a gente vai usar a maquininha de acabamento, tá? Antes de usar de acabamento Eu vou usar aqui ó, a lâmina Beleza? Pra fazer o pezinho dele Ó, vamos dar aquela leve puxadinha aqui E vamos tirar só o excesso de cabelo Ó, esse tipo de cabelo aqui ó Esse formato, se a gente não faz a curvinha fica feio, tá vendo? Então a gente tem que fazer a curvinha Só que quando a gente faz a curvinha, tá vendo que é um pouco longo ó O pezinho dele Aí as pessoas ficam achando que a gente tirou muito Tá? Mas em muitos casos, é a melhor opção Vai ter alguns cabelos que vai praticamente grudar A costeleta com a sobrancelha Aí você vai tirar e vai ficar com a impressão ainda maior do que você tirou muito Tá vendo só? Pezinho feito ó Agora a maquininha de acabamento Primeiramente aqui, tá? Vai dar uma clareada ainda maior no degradê Vai ficar parecendo que tá muito mais claro, tá? E aí com a própria maquininha de acabamento A gente já vem tirando a marcação É coisa fácil Tá vendo? E agora a gente vai usar a navalha novamente E a gente vai tirar a parte de baixo aqui ó Tá vendo só? Olha lá como já ficou Vamos usar a tesoura dentada agora, tá? Pra tirar o excesso Levantamos o cabelo A gente vem tirando só as partezinhas mais escuras Mas aqui, mano Você já vê que dá uma cara muito diferente ao corte, tá? Se fosse, por exemplo, só o degradê Você ia terminar muito rápido esse corte aqui Tá vendo só como vem ficando? Parece até que a gente fez uma pigmentação no cabelo Mas não, tá naturalzinho Olha só A gente vai tirando só os cabelinhos que tá passando As partezinhas mais escuras O cabelo vai se conectando no automático Olha só Olha esse degradê Tá vendo? Bem pôr tiradinho Olha aqui ó Aqui já tá mais marcadinho E aí é onde a gente tira com a tesoura dentada Só de você tirar as partezinhas que tá maior Você já vê que dá uma diferença Tá vendo? Tá vendo o resultado? Simplesinho, ó Agora a gente vai fazer essa risquinha aqui, ó Tá vendo só? A gente escovou esse cabelo aqui Depois de cortar, agora a gente vai fazer essa risquinha, ó Quando você escovar, você já separa bem certinho, ó Tá vendo? E a gente primeiramente vai fazer com a maquininha, ó A gente faz só a maca A intenção não é deixar ela mais grossa, é deixar ela bem fininha mesmo, ó Tá vendo só? Então a gente passa só no local, a gente não engrossa, tá? A gente vai só encostar no local mesmo E depois, a gente vai pegar a lâmina aqui Ó, segurou o cabelo, pega a lâmina e só no local, ó Só pra dar aquela limpadinha Tá vendo só? Nesse caso aqui, o que foi que a gente fez? A gente puxou a risquinha dele um pouco mais pra cima Da recessão alta, tá vendo? A gente puxou um pouco mais da frente Mas você tem como você controlar isso Você pode puxar, por exemplo, daqui, ó Tá? Da retinha do pezinho mesmo, ó Dependendo do formato do crânio dele Fica bacana, tá? No caso dele aqui, fica mais legal assim, ó Tá vendo? E pronto, é isso aqui, ó Ó o pitiadão aqui que a gente já fez O degradê a gente mostrou pra você E olha só, esse daqui é o resultado final Simplesinho Ficou brabo de verdade, tá vendo? E é isso aqui que eu queria trazer pra vocês, ó Fazer aquele mid fade Razelpast E olha só Brabo de verdade Tá vendo? E mano, a gente tem inúmeras formas pra você fazer isso daqui Muito mais rápido, muito mais simples, tá? Então, não importa onde tu trabalhe Se tu pode, tu pode trabalhar, tipo assim No pior local possível, tá ligado? Ter o pior ambiente possível Um ambiente sem nenhuma estrutura Mas tem como você conseguir cortar bem desse jeito aqui, ó Tem como você conseguir usar estratégias Pra atrair cliente e fidelizar esses clientes, tá? E a gente vai ensinar isso pra você Lá no Segredo dos Cortes Rápidos Primeiro link da descrição Primeiro comentário fixado Se você tá cansado de ficar o dinheiro na B&R E não conseguir os resultados que você quer O resultado que você acha que você merece Toca no primeiro link da descrição Primeiro comentário fixado Que você vai começar a atingir os seus objetivos Vai começar a atingir aqueles resultados que você quer Agora mesmo, beleza? Primeiro comentário Primeiro link da descrição Você vai ter acesso ao nosso treinamento Segredo dos Cortes Rápidos, fechou? Então, esse é o legal vídeo que eu queria trazer pra vocês Tamo junto E nos vemos no próximo vídeo, certo?